No vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês as minhas coisas favoritas da MAC, a marca de maquiagem. Eu tenho um quadro aqui no canal pra falar pra vocês quais são as minhas coisas, os meus itens favoritos de cada marca de maquiagem. Já fiz aqui quem disse Berenice, Revlon, Debalme, enfim, vou deixar todas aqui nos créditos pra vocês assistirem. Eu amo fazer isso porque a gente meio que compacta num vídeo só as coisas que a gente testou de uma determinada marca e compartilha com vocês as coisas que a gente mais gosta dessa marca pra você meio que conhecer mais ou menos o estilo da marca, os produtos que são legais na hora de comprar. E vocês me pediram pra fazer um vídeo da MAC e é uma marca que eu amo, que eu sou super fã, então não tinha como negar vocês e eu não nego vocês pra nada, eu amo fazer os vídeos que vocês sempre me pedem. E era pra ser um top 5, porque normalmente eu faço aqui pra vocês um top 5 das coisas que mais valem a pena da marca pra mim. Mas acabou que, gente, MAC, eu amo a MAC. Foi a primeira marca, assim, que eu comprei uma base, foi a primeira marca que eu comprei um batom mais caro. Sei lá, eu acho que foi meio que a MAC que começou a dar um passo, assim, pra eu gostar de me maquiar, sabe? Porque eu adorava ir na MAC comprar as coisas e as pessoas passarem as coisas em mim. Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, que vocês continuem gostando desse quadro, então não esquece de deixar o seu like pra mim, que é super importante, e também deixe uma sugestão de marca aqui embaixo nos comentários pra eu poder voltar aqui e fazer. E também, sei lá, eu não sei o que eu levo, eu não esqueci o que eu já pedi pra vocês fazerem, mas se inscreva, curta, compartilha, vamos começar. Como eu selecionei muitas coisas, eu vou fazendo uma ordem, assim, de coisas que eu menos gosto pra coisas que eu mais gosto, mas sempre como eu falo pra vocês, se eu selecionei pra colocar nesse vídeo é porque são coisas que eu realmente gosto, né? Porque são coisas que eu acho que vale a pena. Vou começar, então, falando desse pincelzinho aqui de corretivo. Eu comprei ele na vez que eu fui me maquiar na MAC, porque pra quem não sabe, é uma dica super especial, muito legal. Se você pagar, eu acho que 150, na época era isso, você faz uma maquiagem, né, você marca um horário pra fazer uma maquiagem, e aí você retira aquele valor em produtos. Na hora de resgatar, eu resgatei esse pincelzinho aqui. E aí, quando o maquiador passou, eu já gostava muito de maquiagem, eu fiquei tipo, preciso ter isso. E aí, eu fiquei depois um pouco, tipo, cara, eu gostei os meus 150 nesse pincelzinho, tipo, podia ter pego mais coisa. Mas eu nunca mais me arrependi, porque ele é maravilhoso. Eu amo aplicar corretivo cremoso com ele, mas eu amo muito, 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 muito mais aplicar corretivo líquido. Você consegue desenhar o olho aqui embaixo, puxar aqui pro lado, de uma maneira que fica bonita, não fica aquela coisa meio que cagada, sabe? Porque aqui entrou um pouco mais o dedo e aqui não. Eu, infelizmente, não tenho a numeração dele, mas se eu descobri, eu vou deixar aqui embaixo pra vocês. Fica a dica não só pra, de repente, o pincel da MAC, mas se você achar esse pincel em outro lugar. Ou você também que tá procurando alguma marca pra investir em pincel. São pincels realmente caros, mas que a qualidade é muito boa. Eu já tenho ele há uns 3 anos e tá durando bastante. Eu uso ele todos os dias. Próximo item é essa paletinha aqui de sombras. Essa paletinha aqui apareceu no meu vídeo de paletas favoritas, que tem aqui no canal. Também vou deixar aqui em cima pra vocês conseguirem assistir nos créditos. E ela é uma paletinha que ela é do tamanho da minha mão. Eu amo essas paletinhas assim da MAC e amo também essa facilidade que a gente tem de montar nossas próprias paletas, sabe? Você pode ir na MAC, comprar uma paletinha desse tamanho, comprar uma paleta maior, enfim, você pode criar a sua paleta. Isso é muito legal. Várias marcas também já estão aderindo, principalmente nacionais. Essa aqui não foi o caso. Essa aqui vende e pronto. O nome dela é Amber Times Nine. Ela vende assim já nesses formatos, mas é muito legal porque a MAC tem várias dessas paletinhas pequenininhas e eu amo também. Como eu disse pra vocês no início do vídeo, a MAC é uma marca que eu amo, que é muito importante pra mim porque marca muito o meu início na maquiagem, as coisas que eu mais gostava. Esse blush aqui, ele é o Gingerly. Ele foi o primeiro blush que eu tive na minha vida. Até hoje, eu tô com ele hoje. Eu amo usar esse blush. Quando eu comecei a me maquiar, eu não gostava de blush rosinha. Até hoje eu não gosto tanto porque eu tenho a sensação que eu acabei de suar porque eu fico muito rosa quando eu suo, quando eu faço algum exercício físico, sabe? Então, eu descobri que eu gostava de blushes pêssegos. Esse aqui, por exemplo, ele é um pêssego, mas ele tem uma coisa assim muito leve, avermelhada, mas ele é mais pêssego. E isso que eu amo nesse blush. Eu acho ele super bonito. Os blushes da MAC são muito bons, são muito pigmentados. Próximo item, batom. Eu sou a louca do batom. E eu amo os batons da MAC. Eles custam na faixa de preço, eu acho que de R$90, que eu acho que já é um preço caro pra batom. Mas a qualidade é muito, muito, muito boa. E a textura é muito boa. Esse batom aqui, ele é o heroine. Eu acho que ele vai voltar bastante com tudo esse ano, porque a cor do ano é roxo, violeta, lilás. Então, eu acho que ele vai voltar. Trouxe aqui pra vocês alguns dos meus batons. Depois eu posso fazer um vídeo atualizado de batons favoritos da MAC. Eu tenho um monte. Eu amo. Às vezes, com frequência, eu compro um batom com a cor super parecida do que eu tinha. E a qualidade da MAC é muito melhor, tipo, muito mais gostosa, sabe? Muito mais confortável nos lábios. Esses aqui são normalzinhos, assim, embala. Amo também os que são com edição limitada, sabe? Eu sempre quero comprar por causa da embalagem. Às vezes, nem é por causa do produto. Próxima coisa é o delineador. Esse aqui se chama Black Track. É o Foodline. E ele é um delineador, assim, em gelzinho preto. E, gente, ele é maravilhoso. Na fixação, ele é maravilhoso. Na cobertura, sabe? De ser bem pretinho mesmo. E na textura que ele fica. Porque eu já testei alguns outros delineadores em gel. Parece que não fica no olho. Parece que meio que desliza e você não consegue deixar tão pretão. E gosto muito também do pincelzinho deles de delineador bem fininho pra aplicar. Top 2 tá essa base aqui, que é a base Studio Fix Fluid. E eu já tive outras bases da MAC que eu gosto bastante, gosto da cobertura. Mas nada se compara a essa aqui. E todas as vezes que acaba uma base dessa, eu vou lá e compro outra. Eu já perdi as contas de quantas bases eu tive dessa. Ela é uma base pra quem gosta de alta cobertura. Pra quem gosta de uma cobertura mais pesada. Só que é engraçado que eu não sinto, eu não vejo ela com um rebocão na cara, sabe? É lógico que a pessoa que está falando com você vai perceber que você está de base. Não é uma base nem um pouco com efeito natural. É uma base realmente mais forte. Mas eu não sinto que ela fica super grudada no rosto e tudo mais. A única coisa que eu tenho pra falar dela é o cheiro. Eu realmente não gosto do cheiro dela desde que eu comecei a comprar essa base. Eu acho que tem um cheiro muito forte de maquiagem. Mas eu amo a cobertura. Amo que ela dura a vida. Eu acho que é uma das minhas bases que mais duram de todas. É essa Studio Fix Fluid. É uma base muito boa pra quem tem pele oleosa. Ela funciona bastante. Então fica a dica aí. É uma das minhas bases favoritas. Que inclusive eu já até falei isso aqui pra vocês. E aí não foi nada difícil escolher o meu top 1, gente. Porque é um dos itens que, sei lá, se eu tivesse que salvar na minha necessaire. Seria esses itens aqui que eu vou mostrar pra vocês. Tem pessoas que tem um pouco de rejeição com os produtos de pele. E eu sempre tive muita sorte com os produtos de pele da MAC. Por isso que o meu top 1 são corretivos. Esse aqui, ele é o... Gente, já não tem nem mais o nome disso. Studio Finish Concealer. Eu já tenho, sei lá, já esquijão. O meu terceiro frasco desse. Que vocês veem que eu tô só viciada. Os dois são na cor NC15. Esse é um corretivo cremoso. Vem num potinho assim, ó. Bem pequenininho. Eu acho que se você tem a pele muito marcada, com rugas e tudo mais. Não vai funcionar pra você. Porque ele vai acumular nas linhas. Ele é um corretivo que dá uma acumuladinha. Ele dura a eternidade. Tanto na pele, quanto aqui nesse frasquinho. Sei lá, eu já devo ter esse aqui há uns dois anos ou mais. E ele ainda tá assim, ó. E eu uso muito, muito, muito. Amo esse corretivo pra realmente dar aquela limpada depois da maquiagem, sabe? Raramente eu uso ele pra corrigir. E aí, esse aqui eu uso pra corrigir. Que é o meu queridinho. Acho que se eu tivesse que salvar alguma coisa da minha necessária. Ia ser esse corretivo aqui. Que é o Pro Longwear Concealer. Eu já indiquei pra vocês em alguns lugares. E eu amo quando vocês me mandam mensagem falando que funcionou, que vocês gostam dele. Porque ele é meu queridinho, tipo, total, sabe? Eu amo. Eu indiquei pra pessoas próximas e pessoas próximas me disseram que amam. Ele é um corretivo muito, muito, muito potente. Ele realmente cobre com força. Tipo, cobre tatuagem. Só que ele é um corretivo bem sequinho. Então, se você tem a pele seca, eu acho que não vai servir pra você. E também, se você já tem um pouco mais de idade, já tem bastante linha de expressão, eu acho que vai acumular. Ele é o ideal aí pra quem tem a pele mista, a oleosa. Que ele segura bastante e fica muito tempo. E a cobertura é, tipo, muito, muito, muito power. Eu sou apaixonada por ele, eu acho que, né? Tá no meu top 1, porque é o meu item favorito da MAC no momento. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me conta aqui embaixo qual é o seu produto favorito da MAC. Eu amo sempre testar, saber coisas, saber novidades. Às vezes, vocês gostam muito de um produto que eu não falei aqui. E aí, vocês conseguem conversar aí nos comentários, conversar comigo também. Pra gente trocar ideias. Eu acho que isso é uma das coisas mais legais daqui do meu canal, do YouTube, das redes sociais. Enfim, não esquece de curtir esse vídeo se você gosta desse tipo de vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!